Ô Sávio, você continua ao vivo porque morreu, infelizmente, nem a terceira vítima de um acidente registrado na BR-116 em Santa Bárbara do Leste. Relembrando o caso, foi uma batida entre dois carros, entre eles um veículo de luxo. Você atualiza pra gente, Sávio, sobre esse assunto? Pois é, Saulo, infelizmente, a jovem Dorlan Florencia Fialho Rodrigues, de 23 anos, foi confirmada como a terceira vítima fatal deste trágico acidente na BR-116, ali na região de Santa Bárbara do Leste. Ela estava internada em estado grave no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. A jovem era estudante do curso de Medicina Veterinária da Universidade Vale do Rio Doce, em Governador Valadares, que, por meio de nota, lamentou a morte da estudante. Dorian estava no carro de luxo, que se envolveu em um acidente com outro veículo na BR-116, no último domingo, em Santa Bárbara do Leste. Ela havia sido socorrida pelas equipes do SAMU e também do Corpo de Bombeiros, em estado grave. Além da jovem, o acidente deixou outras duas vítimas fatais. O motorista do outro carro envolvido no acidente, Ronaldo Gonçalves Pereira, de 38 anos, e Iracema Sampaio Valentim Vieira, de 48 anos. As causas do acidente estão sendo investigadas. Eu volto com você, Saulo.